Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Olho Clínico e hoje a gente vai estrear um pouco dessa série aí sobre os vídeos práticos sobre psicanálise os vídeos práticos sobre clínica, onde eu quero discutir aqui as manobras clínicas, o como fazer tentar dar dicas pra vocês que sirvam pra vocês aplicarem na clínica de vocês e hoje nós vamos começar com a famigerada manobra analítica, o tempo lógico. Vambora! Então, quando a gente pensa nessa questão do tempo lógico, geralmente a gente lembra de quê? De sessões curtas, de sessões abreviadas, do cliente saindo puto da vida do consultório e tudo mais. Porém, o tempo lógico não é só pra menos, ele pode ser pra mais também. Tipo assim, se você vê ali naquele momento que tem uma ideia que tá sendo desenvolvida e que ela precisa de tempo e isso vai aumentar a durabilidade da sessão de 45 minutos pra uma hora, por exemplo, rola também. O tempo lógico é o que dita que a sessão acaba quando ela acaba, não quando o relógio apita, sacou? E esse acaba quando acaba, geralmente é antes, mas pode também ser depois, por que não? É claro que, assim, o Lacan introduziu essa noção de tempo lógico pra nós e nós não vamos usar igual o Lacan, de marcar 200 clientes pra mesma hora e fazer um monte de sessão de 4 minutos. Ah, isso quer dizer que o Lacan era charlatão? Não! Isso quer dizer que ele tava num lugar único, transferencial, que ele precisava abalar de qualquer jeito. Quando você vai fazer análise com o Lacan, você vai fazer análise com o cara da psicanálise. Se ele não mexer com o C.E.I.T. e deixar desconfortável de alguma forma, a análise não vai acontecer. Nós não somos o Lacan, então a gente vai usar o tempo lógico de outras maneiras. E eu quero citar aqui pra vocês alguns usos importantes do tempo lógico, porque o tempo lógico ele não serve pra uma coisa só. Não é só pra fazer raiva e neurótico obsessivo, saca? É pra poder pontuar. Então, vamos lá. O primeiro uso, né? O uso mais comum do tempo lógico é pra poder criar uma pontuação de significado na sessão. A pessoa chegou num ponto muito importante. Você precisa que aquilo acabe sem que aquilo se torne uma discussão, né? Mas aquilo precisa ser notado. Então, você encerra a sessão. Porque você vira e fala, olha, isso aí que você falou é muito importante. A pessoa vai começar a querer elaborar ali, discutir com você, falar mais um monte de coisa. Ou se você deixa a sessão transcorrer, ela vai mudar de assunto e o impacto daquilo vai se perder. Então, é o momento de cortar pra pessoa ir embora e pensar nessa parada a semana inteira, saca? Então, esse é o principal uso do tempo lógico, né? Pontuar a sessão e fechar com chave de ouro ali. Fechar quando a coisa precisa ser fechada. Um segundo uso, que é muito frequente no tempo lógico, é essa questão do reforçar a posição de analista. É um dos que eu mais uso, na verdade. Porque a pessoa fala, pô, mas por que a sessão durou só 20 minutos, durou só meia hora? O que que tá pegando? Eu falo, cara, você não tá aqui pra trocar ideia comigo. Você não tá aqui pra conversar, pra resenhar. Fraga, se for pra conversar, você não precisa pagar. Então, a gente usa muito, eu pelo menos, né? Uso muito o tempo lógico pra reforçar a minha posição de quem não tá ali pra trocar ideia, de quem tá ali pra lidar com as suas questões importantes, pra lidar com o inconsciente e mostrar que esse é o objetivo da análise. Não a pessoa ir ali, desabafar, desabafar, você desabafa com seu amigo e pronto, né? Não precisa vir pra cá, encher o saco por causa disso. Outro ponto importante, né? E comum do uso do tempo lógico, até o que eu citei lá no começo, brincando, é essa questão da neurose obsessiva. Quando a gente trata os neuróticos obsessivos, a gente precisa muito do uso do tempo lógico. Por quê? O neurótico obsessivo, ele tende a longas elaborações, né? A falar, a fritar, a dar rodeio. Qual que é a estrutura da neurose obsessiva? É a espera, né? A neurose obsessiva é o cúmulo da espera, é o cúmulo da procrastinação, de adiar. E quando você corta, você interrompe esse ciclo eterno de espera, né? Que é aquela coisa que fica ali melando e não vai a lugar nenhum, sacou? Então esse é muito importante quando você tem um paciente que você já identificou que é neurótico obsessivo muito sintomático, que as sessões não durem além do necessário, não durem demais, né? Porque o mal disso aí pode ser muito maior. E isso já embora num quarto uso no tempo lógico, que é essa questão do gozo pela fala, né? Muitos pacientes têm um gozo excessivo em estar ali falando dos próprios problemas, das próprias angústias, dos próprios sofrimentos. E o tempo lógico é muito bom pra cortar esse excesso, né? Pra lembrar que a análise também não é um mela-cueca do cacete de ficar ali fritando em cima de problemas pra você gozar com seus próprios sofrimentos. Não é isso. Então o tempo lógico, ele entra muito nesse aspecto também. E o quinto e último uso que eu quero falar é da prevenção do auto-extermínio, por incrível que pareça. Isso eu aprendi lá na faculdade e já usei isso na clínica e realmente faz sentido. Quando você tem pacientes que estão com um discurso muito de ideação suicida, o cara tá mal, o cara tá fudido, ele tá falando que não vai continuar, ele tá no meio de um assunto, você fala, não, beleza, vamos encerrar aqui? E eu só me conto o resto dessa história semana que vem. Você dá um senso de perspectiva, né? Você dá um senso de alongamento pra essa pessoa. Aquilo continua, ele tem o que fazer na semana seguinte. Então o tempo lógico, muitas vezes, ele vai entrar ali pra poder estender o vínculo dessa pessoa com a vida. Por incrível que pareça, isso funciona. É claro que a gente vai usar com toda, né, parcimônia e todo o cuidado possível, mas isso também é um uso interessante pro tempo lógico. Olha, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Sendo ou não sendo, se inscreve aí no canal, dá um like, clica no sininho pra poder receber quando eu lançar vídeo novo. Toda terça e quinta sai vídeo aqui. E às vezes não foi útil pra você, mas pode ser útil pra outra pessoa, né? Então essa pode ser uma dúvida de outra pessoa, como usar o tempo lógico. Quando você faz esses processos que eu falei do YouTube, você ajuda a propagar esse tipo de vídeo pro resto das pessoas que estão precisando desse conhecimento, beleza? Se inscreve lá no meu Instagram, arroba o canal Olho Clínico. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho